O que até aquela entrevista, as pessoas pensaram uma coisa que foi completamente diferente disso, por exemplo, pensaram que eu estava pedindo aumento, que eu queria mais aumento, e que não sei o que e tal. Duas coisas bem claras, naquele momento eu não falei de aumento, eu falei de uma coisa que tinham me dado e tinham me tirado, né, para por aí. Segunda coisa, enquanto o Roberto estiver no Vasco, não é que quando o Roberto sair do Vasco, eu vou deixar de ser Vasco, não, é que eu tenho um compromisso com o Roberto, que o Roberto decidiu para me dirigir a reunião de base do Vasco, quando eu voltei para o Vasco, depois de ficar trabalhando muitos anos fora do Brasil, em 2008, e fiz um trabalho na base do Vasco, que nós fomos campeões em 2009 e 2011, a OPG do Carioca. E ali, ali ficou, eu saio o Galvão, vou seguir mais um pouco, quando você estiver aqui, eu vou seguir com você. Após, eu não sei disso, né, então, o que ficou claro, para mim, o tempo todo, é que quando o Roberto, eu acho que eu vou procurar aqui, dar tudo de mim, porque eu acho que consiga, né, ter os resultados todos, mas tivemos uma passagem muito boa, durante os anos jogando juntos, 13 anos juntos aqui, alguns jogadores brasileiros, cantores de veículo, campeão do Tapio Guanabara, ali, campeão do Guanabara, campeão do Caió, foram muitos títulos juntos. E eu achei muito legal a ideia do Roberto se tornar o presidente do Vasco e eu poder participar disso, com isso que eu acho que eu estou em 88.